E a parceria com estados e municípios para incentivar a educação tem dado certo. Na cidade ocidental, em Goiás, a construção de uma quadra poliesportiva mudou a rotina da cidade. Entre a creche e a escola, um espaço que levanta o ânimo da criançada. É na quadra poliesportiva que os alunos brincam, jogam bola e se escondem do sol forte. Vanessa aproveita os momentos de recriação para brincar com as amigas. Eu brinco com a Élica, com a Camille e brinco com a Talita. Eu brinco de pega-pega, brinco de pica-esconde e às vezes eu brinco de correr das amiguinhas. Além de atender semanalmente mil crianças de 2 a 12 anos que estudam na creche e na escola, a quadra também serve como espaço de integração da comunidade. Após o horário de aula, toda a comunidade faz treinamento de futebol, existem trabalhos comunitários aqui como aulas de karatê, aulas de capoeira e aulas de escolinha de futebol também. E tem eventos sociais também como desfile de moda são feitos aqui. Existem festas culturais como festa junina de algumas quadras que existem aqui na comunidade. Antes eles não tinham espaço cultural e social e hoje com a quadra esse ambiente existe. Inaugurado em agosto do ano passado, o Complexo Social da Cidade Ocidental é composto por creche, escola, posto de saúde e quadra poliesportiva. A obra é resultado de um convênio firmado entre o governo federal e o município. Para viabilizar outros projetos de creches e quadras pelo país, o governo federal liberou quase 90 milhões de reais. Para o secretário de esportes do município, os investimentos já trouxeram mudanças. Esse espaço ele abrange uma importância muito grande, ele traz qualidade de vida, porque é um espaço fechado e coberto. Independente de sol ou chuva, sempre o projeto vai estar acontecendo. Ele dá a oportunidade do pai vir participar, dá tranquilidade para o professor trabalhar, dá tranquilidade para os pais deixarem seus filhos, vir um projeto desse aqui. Mais informações sobre esses recursos específicos para a construção de creches e de quadras esportivas estão no site do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.